Este vídeo é um oferecimento de Fross Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal! Beleza? Tio Luiz Equipo e são vocês de volta em Green Fandango aqui no canal. É isso aí, bora continuar. Quem não lembra do último episódio, nós conseguimos colocar aqui uns amortecedores do carro. O carro é Sport, agora ele ficou meio que um off-road. Nós passamos por uma trilha de pedras e chegamos até aqui. Vamos lá, vamos ver o que nós temos aqui mais puzzle, né galera? Vamos ver aqui. Manny, o que você está fazendo? Você não sabe o que tem atrás desse portão? Sei, a saída da floresta. Castores demônios, Manny. Vou fazer um dink com você. Calma, Gepetto. Eu não sou feito de madeira. Mas Manny, eles não usam madeira. Calma, Gepetto. Eita, moleque! Ferrou, hein? Fodeu. Tá, beleza. E agora? O que eu tenho que fazer aqui, velho? Eu acho que o próximo passo é colocar asas. Colocar asas. Seu mentiroso! Cara, cuidado. Tem alguma coisa que eu posso pegar aqui? Osso. Gosto de guardar ossos para ocasiões especiais. Então guarde. Beleza. Quer ver? Deixa eu ver. Gosto de guardar ossos para ocasiões especiais. Opa, 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 opa. Não tem lugar para um osso ali. Tá bom. Não tem lugar para um osso ali. Então guarda o osso, meu querido. Vou pegar mais osso. Vem cá. Mais osso. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos lá, Manny. Seja inteligente, meu filho. Esses cachorrinhos. A gente vai jogar em algum lugar esse osso. Gosto de guardar ossos para ocasiões especiais. Onde que eu tenho que jogar isso aqui? Aqui, ó. Vamos passar aqui, ó. Quer ver? Vai, Manny, cabeçudo. Você consegue jogar aqui? O que você consegue fazer aqui, cara? Aê! Beleza! Pega aí, ó. Ocinho. Vamos pegar mais um ossinho para você, meu querido. Seleciona. E vamos jogar. Tchau! Pula lá, cara. Pega, 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 pega. Corre afogado, hein, velho. Próximo ossinho. São quatro castores, quatro ossinhos. Ah, eu não fiz direito a parada, eu acho. Deixa eu ver. Se eu não me lembro. Eu tenho que... Por isso que ele dá o tempinho. Eu tenho que pegar o extintor, cara. Será que isso funciona contra roedores? Uai! Não funcionou, velho. Tá, vamos tentar de novo, né? Última chance, meu filho. Ele dá a dica aqui, cara. Ah, é isso mesmo. Chupa, roedor! Bom, eu não tenho mais osso, né? Então vamos guardar. Para de gastar o bagulho, velho. Ah, para! Para, Manny. Caraca, velho. Tá maluco, velho. Ah, deu certo! Ah, não! Não deu certo, velho. Salve-se a quem puder, bando de bolas dentuzas em chamas. Esse cara é muito foda, velho. Vamos lá. Gosto de guardar ossos para ocasiões especiais. Então vai. Vai pegando. Tem falta um três, velho. Vai, Manny. Calavera, seu... Figura. Eu gosto de guardar ossos para ocasiões especiais. Pera, pega o negócio. Pula, otário! Mais um morreu. Vamos lá, temos que repetir isso mais duas vezes, se eu não me engano, né? Mais ossinho. Seleciona. Joga. Pega aqui. Olha isso. Seleciona. E... Usa. Morre queimado, desgraçado. Vamos pegar aqui de novo o negócio. Uai, eu joguei o negócio, o cara não está aqui? Eu já matei todos? Não está, né? Além disso, não posso partir sem glotes. Ah, então está. Beleza. Ah, então está. Ah, então está. Isso não está pegando fogo. Isso não está pegando fogo, tio. E aqui, por onde que a gente vai agora, cara? Deixei meu guincho no outro terno. Deixei meu guincho no outro terno. Se você quiser voltar para aquele lugar cruel, pode ir sem mim. Ah, aqui onde que é, velho? E aí, caminhe. Nossa, cara. Isso aqui é... Olha que bota. Ei, espere um pouco. Ei, espere um pouco. Deu reto? Espere lá em cima. Se você quiser voltar para aquele lugar cruel Pode ir sem mim Aqui não Ai cara, olha o mini, volta para o carro Galera, esse jogo é cheio de puzzle A gente vai aí tentando Contruir as coisas Se você quiser voltar para aquele lugar cruel Pode ir sem mim Acho que é aqui, né Ali não dá mais pra ir O que é isso aqui? Mostra pra gente Ah, Rubacaba Acho que é isso aqui que a gente vai precisar usar, galera Pega o post Beleza E aí E aí E aí E aí Eu consigo entrar no carro com esse troço O que é que é que funciona? Não funciona Vamos lá, vamos de novo Vou pôr ele na frente de uma, vamos ver se muda alguma coisa Não Então pega Vê se vai mostrar algum lugar específico Aqui não dá Aqui não dá Tá mostrando sempre pra lá né Uuuuruuuu Uai Vem cá meu filho É Não está Não está Não está Não está Não há Só que ele vai Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o carro do Glotts Vem cá ô bonito Cara, por que eu não consigo entrar aqui, velho? Sério? Tem que clicar exatamente aqui, aqui não, tem que ser aqui Não vou voltar para a cidade, Manny Vamos ver se a placa mostra aqui mesmo Galera, vou voltar daqui a pouco, vou tentar descobrir, a gente já volta Galera, voltamos Tem muita coisa a ver com essa placa aqui A ideia da placa é ir plantando ela na direção que ela vai apontando Tá Até a gente conseguir, acho que abrir uma caverna Agora pra lá Aí, tá vendo? Tá apontando pra cá Ah, vamos voltar pra cá Vai Vamos, voltando Uh, achou Ó o barulho, ó o barulho Bingo Bingo Agora a gente vai pegar o osso bucomóvel Caralho Pããããm Pããããã Pãããã Pãããã Entra aí cara Ô moleque, meu filho Vamos lá, entra aqui Aê Manny, estou com medo daquela placa Cuidado Que placa é essa, velho? Parece uma herpesia de aviso Osso por osso, eles o despedaçarão É um trono humano com você, construirão E o rei sentará suas nádegas reais Sobre o que foi você, mas já não é mais Esta chave abre o portal do inferno, adiante Use-a bem, incansável viajante Que merda Pegar essa chave gigante Não vou desprezar uma chave velha Então tá, vamos enfiar no bolso Beleza Pegamos a chave galera Então a gente vai ficando Por aqui Tá Ah, achamos cara Pera aí, pera aí, pera aí É aqui, ó, a chave velha Pô, tio Vamos lá Vamos passar então Esse portão é enorme Preciso de glotes para abri-lo Manny, não sei se gosto De passar por cima de pessoas Eles não sentem nada, estão mortos Você está morto Mas eu não quero passar por cima de você Isso porque você e eu, glotes Somos amigos Oh, Manny Ah, isso Olá Senhorita Colomar Viemos para salvá-la Ei, menos barulho A cidade inteira está dormindo Mas eu quero correr Quando virem a potência do meu carro Vamos ser o assunto da cidade Tem razão Vamos precisar de um bom lugar Para esconder essa máquina Por falar em esconder Será que Medgar está aqui? Vou ver o que consigo descobrir Hum, bom investimento Pensando bem Tem potencial Cara, fica só fazendo zoeira Galera Já que é um bom investimento isso aqui A gente vai continuar daqui Para o próximo episódio Beleza? É isso aí Um abraço para vocês Fiquem com Deus E até mais Fiquem com Deus